Você fica de, você fica de canto É o filme você fica de canto Tá ligado com a vitória, eu garanto Você usou a camisa do cara que você ama E hoje tá usando a do cara que é espanto Só que calma, eu vi você crescer Por isso que hoje, irmã, não entrecá-lo Mas assumi pra plateia que eu sempre fui Mano de grau de que te bate nas ruas de São Paulo É só isso aí, você decorou no caito É por isso que agora, irmã, não já tô feito Cê me sinta, não reproduz luz E só reproduziu luz no teatro do caito Eu tava usando a sua camiseta É por isso que a irmã repara Quando você vir, você fala muito obrigado, irmã Mas quando chegar na batalha, você joga na minha cara O, 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 o Eu jogu agora aqui, cê decora Cê não decorava com você quando eu te ganhava Imagina agora que eu tô montando Eu vou decorar agora Falando ainda com nada Eu sou do sino mesmo Te mato na quebrada Você vai provado pro veneno cu Zão Sinceramente, desse jeito não ganha de mim Cê falou de caquinha, eu vou até o bicho Cê escuta pra calandre, conta lá, tá chacoalha, cê riu assim Eu já escutei até o som da Cracolândia Mas nessa batalha, cê nunca na Disneylândia Tenho até vergonha da mídia Que é o que cê escreveu de todas aquelas filhas Quanta delas cê viveu? Gol, 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 gol Se eu não vergonha pra mídia, eu vou ver parceira Você tem que tá atrás de Uma vela improvisada De tanto fazer graças De você tomou porrada Entendeu? Calma uma decontrução A mente demora em som Aqui o teu avanço Essa é a minha missão Ela tem uma nova missão É causar uma nova ação Por que cê quer flow? Então vou ensinar a frente, mano, como é que se façou Você me encartou, eu te dergolou Você que é uma aula de pão, eu te dergolou Pra ter isso é bom, bem, que que te ensinou, pô É louco que eu na rima, você só lamenta Eu sou mais louca assim, cê sabe que eu rimo Que agora é rima de sábado Pra trombar comigo, a batalha vai ter que ser no psicopata Psicopata, rapaz, peraí Se é luta, cê passa feliz Quando avisa o gadenal que cê toma, cê pega a receita comigo A batalha vai ter que ser no psicopata Agora a fita não entende, eu não sei Pode vir que a latim vai tá aonde Encontrando e saindo com a loucura da liceia Não, não, a loucura da liceia Mas sabe que eu rimo e topa de pão Vai, mas ele não me vendeu um chazinho de maracujá Ai, irmã central, falou de vendeu vazio Eu comprei essa porra, ela só cabarão Então pode, pão Não é tipo pensão, não representar, é no fã Da ver a ver Acabou, acabou Não toma Não adianta você vir pagar de malandrinho Desse ano, é isso que ele fala pra vocês O que eu comi com 15, você não pegou com 23 Vamos dizer por aí Esse moleque dá dor Duas sanfonadas, acabou Me chama de Big Poker Te chamo de quê? Te chamo de quê? Você me caixa no beat, eu faço verso Isso é proceder e é sem limite Isso não é revanche Isso é uma revolta Você roubou meu cheque, eu vim pegar ele de volta Do palco aqui é sem hipocrisia A TV é muito mais que rima e putaria O som improvisada do Luzão é gigante Meu papo é pra tu Se você tem dois pau É o nice com três cu Que hipocrisia Quem no primeiro verso falou que era além de putaria? Aí, calma aí, tem mais uma Calma aí O chamo não era pra tá aqui, Cris Vai se fuder Até agora tu tá chorando no Twitter Dudu e Jaya não fechou com você Dois, um Você mandou essa rima Lá no mar de monstro Então vou te falar Que eu tô com a minha voz Eu não sou pipoquinha A devil não corrói Aceita, sou rei jota Sou Carol de Niterói Rimas em três Dois Um Mandou a rima do mar de monstro Que canalha Não tem problema Tu manda a mesma rima toda a batalha Na improvisação Quem quer apostar 10 reais Que ela vai falar que tem rabitão Então vai ficar fácil assim Quem quer apostar Que quando ele começar a perder Grita pra mim Tudo bem Vai tomar no cu do Jaya e você também Olha que legal Você não foi verdadeiro Só porque eles não vieram Você xingou os seus parceiros Tá vendo como aqui Você se fode O Cris tá perdendo Lá é lá é Vai começar a cantar pagode Vou bater na sua cara E transforma em pagode Ela é tipo todo mundo Quando rima Isso que eu não entendo Eu faço disciplina Por isso eu bato E maltrato Toda vez que eu faço Sina É É que você não entende Por isso que eu faço Verso kamikaze Então vai ligar no Face E dá me tio Bob Matei o primeiro trio Já trajo da segunda fase E anunciaram o meu trio Essa porra foi humilhação É por isso que eu acho Esses três aqui arrombado Hoje o trio humilhado Vai ser o trio exaltado O trio exaltado Mas não tem patente Você foi humilhado Entendeu o que nós sente? Aí No meu trio tem três rugão Calma aí Calma aí Realmente Na porra do meu trio tem três rugão Dois melhores do Brasil E o campeão nacional O clipe do Beto Não me estressa Aí Ele me bateu tanto Que eu não esqueço De uma linha Então vale lembrar Avisa pro caramelo Que eu tô O caregiver Acaba na carrocinha Pai, 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 Pai... Aí, 90, como que não pode, caralho? Na sua primeira chance, cê veio citar seu pai A cara de São Paulo é o gordinho do Peri O filhote do César e o filhote do Curi Pai, 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 Pai É o rimo que o amor é pra citar terceiro É o filho do salvador Citar no terceiro, tô na minha quebrada Chama o show do Orochi, Johnny, você não tá rimando nada Você fala que o seu brinquedo vai furar moletom Pode atirar 20 bolas do meu peito Que se não acertar nenhuma da minha cima eu vou estar na história do mesmo jeito Na história do mesmo jeito pra te atirar nesse show Você quer que eu atire, quem quer, gripou, gripou Tá entendendo? Eu só faço meu show O que você faz se chama freestyle, o que eu faço é tipo um pocket show Esse cara quer rimar, gripou, gripou É o DMC de Guarulhos, só flow, só flow Coça, porque a vitória dupla do ar que é muito notora Você tem um flow, tem presença, mas o meu tio tem história E o DMC da Norte, eu não acho tão legal Por dentro você é um menino, por fora, marra e cara de mal Essa parada, tá entendendo? Eu sou cabra da peste É da hora que você é cara de mal, eu sou a cara da Zona Leste Me convém, mando polém, quis gargulhar no meu bolso a sua postura É uma pena que você não tem Tá ligado, puxão? Eu desafiei jurado É, desafio de novo depois do ser amassado É, pode me olhar com essa cara de deboche Bate você, bato o balão, bato o balão, bato o balão Agora eu entendi, mano Ele ficou todo desesperado, agora me fala o que que adianta Ele não tá entendendo meu mano, pra casa você se adianta Eu sou do tipo que come quieto, por isso que almoça e janta Leva uma doa, olha pro Orochi que o ovo dele tá parado na tua garganta Orochi que o ovo dele tá parado na tua garganta